E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é David e durante esses dias eu tinha observado que o pessoal está fazendo muito aquele remix, às vezes gravando o baixo, tocando o baixo, acompanhando uma bateria e tudo, ou com guitarra e outro instrumento, e aí eu sempre tive curiosidade de saber como é que o pessoal fazia aquele remix, gravando contrabaixo, passando pela placa de áudio, ou por uma mesa de som, fazendo tudo certinho ali, tentei ver alguns vídeos na internet de como é que fazia isso para gravar, esse remix não vi e até um momento não tinha visto nenhum, e aí fui perguntando algumas pessoas no Instagram que já fizeram o remix, e aí eles foram me explicando direitinho como é que mais ou menos eu tinha que fazer, e aí no final acabei conseguindo fazer o meu remix, se você quiser até dar uma conferida como é que ficou, eu vou deixar o arroba aqui do meu Instagram, e você vai lá dar uma conferida como é que ficou o remix que eu fiz, então aí o meu objetivo desse vídeo é explicar pra vocês passo a passo como é que eu fiz o remix, se você tiver também alguma dúvida de como foi feito e tudo você pode botar nos comentários aqui embaixo, se por acaso também você tiver alguma sugestão, ah David, desse jeito aí ficou muito complicado e tudo, eu tenho um jeito aqui que é mais rápido pra fazer e tudo, você pode botar nos comentários aí também embaixo, e vai tudo ajudar mais pessoas, né? então vamos lá pessoal, vamos ao vídeo aí, valeu! E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá, primeiramente o que eu tenho que fazer é escolher qual o vídeo que eu quero, né? Fazer o remix, eu escolhi esse daqui ó, esse vídeo aí eu vou lá em compartilhar, só que aí vídeo compartilhar eu vou copiar o link, e aí eu vou sair e vou nesse site aqui ó, pra não precisar ter que usar ou baixar um aplicativo pra fazer isso né? Então eu vou lá em compartilhar, então eu vou lá em compartilhar, então eu vou lá e copiar o link, colo o link lá, nesse espaçozinho aí, eu até já copiei aí, e depois só fazer o download, clicar em download e ele já vai baixar o vídeo aí. Então pessoal, o próximo passo vai ser esse, eu já baixei o vídeo, e agora eu vou utilizar esse aplicativozinho aqui ó, ele tem pra celular, mas eu achei que no computador ele fica mais fácil pra extrair o áudio, tem alguns outros aplicativos também, mas eu achei isso aqui legal, é muito fácil. Eu vou vir aqui em áudio, em áudio, e depois extrair áudio, aí você vai aqui em importar, importar o áudio, no caso vai ser o vídeo lá que você baixou né, eu baixei no celular e joguei no computador, aí eu vou extrair o áudio dele, e aí eu vou extrair o áudio aqui ó, aí é do vídeo que eu tinha baixado, aí é do vídeo que eu tinha baixado, e aqui eu vou exportar, eu vou exportar, aí você vai colocar no formato, vou tirar de vídeo aqui, e botar no formato MP3, eu vou escolher aqui o áudio, que eu quero, e aí eu vou exportar, vou cancelar aqui que eu já tinha feito isso já, então pessoal, essa aqui é a terceira e eu creio que é a última parte né, então, depois que eu baixei o áudio, lá do vídeo, eu peguei, isso é opcional né, eu peguei e joguei lá naquele aplicativo Moisés, e aí eu tirei o baixo, eu dei um editado lá no aplicativo Moisés, aí eu tirei o baixo, o baixo aumenta um pouquinho da bateria, pra ficar legal né, e aí depois que eu fiz isso, aí eu joguei no Reaper né, aquele programa, aqui pra gravação, aquele Reaper né, e aí eu faço um vídeo normal gravando né, eu gravo, essa primeira faixa aqui foi a do, do áudio, da música, do vídeo que eu extraí, do vídeo que eu extraí, do remix né, e esse segundo, segundo canal aqui vai ser, segunda track aqui vai ser do, 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 já o meu baixo, eu faço o gravando por cima, aí eu gravo o baixo, aqui né, segunda, e já gravo o meu vídeo também, pra depois a gente juntar áudio com o vídeo né, e aí depois que eu fazer, que eu gravar o meu vídeo aqui, aí eu só vou, novamente, lá nesse aplicativo aqui ó, não sei se dá pra focar, nesse aplicativo Cut Cup, é CupCut, eu acho que é assim que pronuncia, e aí eu só faço juntar tudo, aí eu junto, o vídeo meu que eu fiz, que eu gravei eu tocando, e junto com o vídeo que eu baixei lá do, do Instagram, aí é mais ou menos assim, qualquer dúvida, é só a galera comentar aí embaixo aí, quem tiver, sobre outra forma também, de, de gravar esse vídeo, de fazer esse remix né, tocando o seu contrabaixo, é só, é só comentar aí embaixo, e ver outras formas também, valeu pessoal!